Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar do cantor Vitor Fernandes. Ele acabou indo em podcast e falando história inédita envolvendo o cantor Gabriel Diniz e sua pessoa. Vem entender. Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, ser a bem-vinda ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, antes do meu dia o assunto envolvendo o cantor Vitor Fernandes, eu gostaria de deixar um trechinho do novo lançamento da música do meu amigo Robson Martins. Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida. Vale a pena ressaltar que esse CD foi gravado no mesmo estúdio em que gravaram o CD de Vitor Fernandes, João Gomes, Taciso do Acordeon, entre outros cantores. Enfim, eu vou deixar o link aqui só reforçando pra vocês. Como vocês sabem, recentemente, Vitor Fernandes, Taciso do Acordeon e João Gomes participaram do Podipá, um dos maiores podcasts do Brasil. Olha lá se não for o maior podcast. Caso você não assistir o episódio completo, eu vou deixar o link na descrição pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida. E aí, Vitor Fernandes acabou falando uma história inédita envolvendo sua pessoa e Gabriel Diniz. Como vocês sabem, GD é considerado até hoje como um dos maiores cantores que já existiu dentro do nosso forró. Por sua alegria, por ele ter uma ótima presença de palco e, acima de tudo, por ser um cara muito carismático e humilde. Vitor Fernandes acabou ressaltando que Gabriel Diniz foi um dos seus sócios, algo que, até esse exato momento, as pessoas não sabiam. E outra coisa super importante que Vitor Fernandes acabou falando sobre Gabriel Diniz é sobre sua importância para o movimento piseiro. Eu vou mostrar um corte aqui pra vocês dar uma observada para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto que eu achei muito interessante. Então, vamos pra cima, é isso aí. Natanzinho toma água também, viu? Na moral, olha ali, calma, véi. Fala no Natal, pede milho, eu tenho umas ressaga pensando no Natal. Nós já tomamos pede milho. É o único que o Batesta contou. O Natal é muito doido, velho. Eu gosto dele, mas... Ele não para, né? E a energia dele é demais, parece que ele tem, sei lá, bicho. Ele é... 15 anos. Muita gente compara ele ao Gabriel Diniz. Ah, o Diniz, ele mesmo falou isso. Tipo assim, o Gabriel Diniz é, tipo, uma inspiração pra todo forrozeiro. Tipo, até pra mim como inspiração, Luiz Gonzaga, cara velha, cara de vaquejada. Mas, tipo, a parada do Gabriel Diniz era porque, tipo, não tinha como não ir no show de Gabriel Diniz e dizer, pô, esse show foi foda. A energia dele. Não tinha como não dizer isso, tá ligado? Tipo, eu lembro que no último ano de 2019, pô, tô me arrepiando todo. Pô, no último ano de Gabriel Diniz, quando ele estourou o Jennifer, eu olhei, assim, eu só ia pra festa quando era de graça, porque eu não tinha condição. Aí, tipo, eu também era estudante, né? Era dois, eu não era estudante, não era. Eu parei de estudar com 14 anos, eu ia mesmo só na hora da graça. Eu sei que quando disseram, quando disseram, lançaram a agenda, a festa de Gabriel Diniz ia ser no quarta-feira. Eu digo, pô, eu só vou num dia de Gabriel, em 2019, eu só vou num dia de Gabriel e nos outros dias, eu não vou, não vou, tô aqui na escola, né, porque tinha sido meu primeiro ano na escola federal. Aí, pensei que não, quando disseram que ia ser na quarta-feira e tal, uma semana antes, anunciaram que ele morreu, né, velho? E aí, eu, pô, aí eu não fui no São João da cidade nesse dia, eu não fui de jeito nenhum, velho. E o show, inclusive, era dos nossos empresários. O show do Valo era de rua e de salzinho. Caralho. Mas eu não fui, eu disse só... Rapaz, eu tenho um... Até hoje eu nunca fui mais no São João do Valo. Você vê como é as coisas. O Gabriel, pra quem não sabe, era um dos... Era meu sócio. Foi quem? Foi um dos caras que mais acreditou em minha vida. Ô, na minha carreira. Caralho. Tem vídeos de Vito cantando com ele, né, Vítio? Foi um dos primeiros caras a me dar oportunidade de subir num palco com mais de 30 mil pessoas. Caralho. Nunca vou esquecer. O Gabriel... Falou que esse cara era... Era diferente. Sabe o que a Ademar falou? Sabe o que a Ademar falou de você? Quando o Vítio chegou na Top, o Gabriel já tinha amizade com... O Gabriel já tinha amizade com todo mundo. Com todo mundo. Com Neto, com Bruno. Aí, tipo assim... Na verdade, a Top Eventos é a Tapajós. Tratava não. Tem o Gabriel hoje com o filho. Quando chegou todo mundo com dúvida, aí o Ademar, que é hoje o cara que é... Que cuida das nossas nozes. Ele é o cara que é o fono da gente. É isso. A Ademar falou bem assim. João, quando o Vítio chegou na Top, que alguém perguntou... Você tem certeza que vai investir no piseiro? Será que vai dar certo? O Gabriel disse... Você tem ainda alguma dúvida? Se você perguntar isso mais alguma vez, Raim me bloqueio. Sei lá, ele falou alguma parada assim, tá ligado? Que foda, mano. Você pode falar o que quiser. Se ele quiser, eu vou só. Sobre o que o João tá falando aí, independente de qualquer coisa... O Gabriel, uma vez, ele chegou em mim e disse... Boy, se o piseiro não der certo pra você, você vai cantar outra coisa. Se não der certo o piseiro, você vai ser artista. Você vai cantar. Se não der certo o piseiro, nós vamos pro sertanejo, nós vamos pro forró mesmo. Vamos cantar de tudo, mas vai dar certo. Ele era muito positivo. E eu tinha combinado de gravar uma música com ele. Com o Gabriel Diniz. Já tava tudo certo. Já tava tudo planejado. Já tava tudo articulado. A música já tava no jeito. Eu já tinha colocado a voz, só faltava o Gabriel colocar. E eu nunca vou esquecer... Eu tava sentado num apartamento... Com o meu guitarrista. Eu disse... Tô muito feliz. Muito feliz de verdade. Que as pessoas sabem de onde eu venho. E eu vou gravar uma música com o GD. E ele gostou da música. Ele que escolheu a música. Ele disse que me mandava a voz daqui a dois dias. E do nada a gente recebeu uma mensagem no grupo. A gente tem um grupo, né? Eu acho que vocês também tem. O de vocês. O avião que levava o GD acabou de cair. Na verdade não foi isso. O avião que... Muitas pessoas achavam que ele não tava dentro. Todo mundo tava rezando, né? Pra ele não estar dentro assim como eu. Mas quando começou todos os jornais passando... Macho... Deu uma dor aqui em mim que... Eu pensei que eu não ia suportar. E a mídia vende coisas demais, né, Vitor? Às vezes a gente quer acreditar que é mentira. É. Principalmente você que teve uma... Eu ainda tive... Foi pouco. Meu vínculo com ele foi pouco, mas... O pouco momento que eu tive com ele... Eu percebi o quanto ele era verdadeiro comigo, entendeu? Você vê que a gente não teve nenhum vínculo com a Marília. Tava marcado a gente gravar. E a gente sentiu eu mesmo choro. Isso. Eu tinha um show com ela. A gente tinha. Não é oito. É isso. A gente que saiu em um dos episódios mais importantes. Não, eram nós dois, pô. Eu acho que era esse. Eu gostei e ela era... A Marília. A Marília, a gente fez o projeto de verão, né? Lá em Maceió. Ah, era. E ela ia encerrar. Ela ia encerrar o projeto de verão. Mas eu tenho um com ela também. Lembra disso? E aí no dia que aconteceu a fatalidade com a Marília, a gente ia fazer o Pó de Paco Lula. E a gente falou, não, não... Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Vitor Fernandes falando da importância de Gabriel Diniz em sua vida. Eu achei isso muito interessante, cara. E pra mim, isso é novo. Eu não sabia que Gabriel Diniz tinha sido sócio aí de Vitor Fernandes. Como vocês viram, o cantor também falando aí que eles estavam... Já praticamente a música já estava pronta pra ser gravada entre os dois. Porém, não deu tempo, infelizmente, né, rapaziada? Mas enfim, deixa aqui nos comentários se você sabia ou não sabia que Gabriel Diniz já foi sócio aí de Vitor Fernandes. Pois seu comentário é super importante. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tchau.